Saudações galera, Zavariski falando, e hoje trazendo Tiny Thor, que também está lançando neste dia aqui na Steam. Sobre esse jogo, muito fácil de explicar, ele é um jogo de plataforma, ação plataforma, em que você controla o Thor criança, por isso que é Tiny Thor, não é o Thor miniatura não. Ainda que talvez seja realmente o Thor miniatura, mas pelo que eu vi, ele é criança, pode ser outra coisa, mas aí é problema de descrição ou da minha leitura. Esse jogo promete aquilo que a gente espera de um título plataforma, ação plataforma, combate, vários chefes, mas ao contrário do God of War, ele não vai trazer todos os reinos da mitologia nórdica. Pela descrição eles só falaram em três, e dificilmente nesse momento aqui a gente vai ver muito mais do que um, se a gente ver dois eu já vou ficar relativamente surpreso. Então, lembra de curtir, se inscrever no canal para dar aquela forcinha para nós, e compartilhar com quem você acha que vai se interessar. Partiu! Tá. Lote. Hum. Ah, negócio, tipo o Mario. Então a primeira parte deve ser tipo um tutorial. É, o Thor criança. Beleza. Uhum. 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 Ok, provavelmente a gente vai receber o Milioneer de presente que é aniversário. Certo. Uhum. Pra quem quiser jogar um comentário breve, o pulo, ele é um tanto quanto travado. Ah. Então. Ah, se apertar para baixo, ele desliza. Caraca. Tô tentando pular em cima e tô pulando do lado. Certo. Beleza. Tá. Agora eu vou tutorial ali, nunca, na minha vida. Ó, isso que eu queria fazer nessa cobrinha aqui. Vocês viram que tem que acertar bem... De maneira bem precisa, né? Ou assim, maneira mais precisa do que alguns outros títulos. Ok, foi. Só eu acho que foi a little bit too much. Certo. Ah... Isso que o ratinho faz. Interessante. Ah... I was not expecting that. Certo. A cabeçada. O que é isso que eu vou fazer agora? Só que eu não tenho que voltar lá onde eu fui. Ah, tá. Ok. Ah. Beleza. Mais um ratinho. Mais outro ratinho. Ah não, é o mesmo ratinho. Nossa, eu lembro do final. Não, tem dois ratinhos mesmo. Beleza. Então. Esse tipo de tutorial eu gosto. Porque o jogo ele não tá dando... É... Pouco desafio. Ele tá... Eita. Acho que eu tô fazendo alguma coisa errada ali. Tá... Realmente mostrando... O que que é pra fazer. Eu tô errando aqui legal. E esse jogo ele meio que parte do pressuposto. Que os jogadores entendem quais são os controles básicos do jogo. Claro que eu tô achando que ele já tá muito apertado nessa plataforma aqui. Ah, a plataforma tá muito apertada. Tem que chegar bem na ponta ali. Particularmente eu não sou muito fã desse tipo de... Jogo em que a plataforma acaba ficando muito apertada. Assim que a gente quer, não vou negar. Vagalobis. Isso aqui é um handle. Apareceu um guarda normal. Uhum. Ok. Certo. Ó. Como eu imaginei. Pra brincar, pensando monstro. Então. Ou. Nossa. Tem que pegar? Ah não. Se apertar. Eita. Ah. É assim. Tava imaginando. Puxando muito estranho. Isso dali. Peraí. Ué. Caraca. Cê está vendo que isso daqui é alguma mecânica relativamente central nesse jogo, né? Não acho que eu preciso comentar muito sobre o assunto. Não acho que eu precise comentar muito sobre o assunto. Só que ele não vai muito na diagonal, não. Vai reto. Vai reto. Peraí. 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 Não. Peraí. Não. Gente. Como é que eu faço isso dali? Não. 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 Não faço a mínima ideia de como fazer isso dali. Tá. Ah, ali pra voltar ela tem que ir por cima Ahhhhh Nossa, agora eu tinha que ver que a gente ia combinar Peraí É, mas não estou vendo aqui um sistema de mira muito eficiente não Bom, agora até foi Vai sair Pera, então sistema de mira não... Ah, estou apertando o comando errado Não era isso Tá Ok Foi Então acho que eu sei como pegar lá Então, um dos problemas do tutorial aparecer de maneira tão discreta é esse Foi Agora... É aquela coisa que eu comentei É bom Que o jogo esteja partindo do pressuposto que eu conheça os controles E que aí ele mais... deixa mais discreto Que aí eu não fico com aquela sensação que eles estão me chamando de imbecil Nossa Então... Isso foi divertido Deve ser um Loki Que aí E aí já temos o primeiro chefão Desce essa rainha Abelha E vocês lembram que eu tenho basicamente um HP, né? Tá 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 Ah, pra sair... Não que eu saiba daqui que me adianta sair desse nível agora, né? Ah É a saída do nível... do disc que me adianta sair... Então, beleza Tá Tá Certo Não peguei tudo Peguei tudo Certo Vamos lá Nível 2 Então... Provavelmente que tinha algum jeito de usar o mesmo ricochete ali, mas eu não... Volta 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 Ah, ali tem que usar o sistema de ricochete pra matar o bichinho Isso aqui É interessante ver eles usando... Eita Não Ahn... Aqui Sabe um pouco ângulo? Não Mais um pouco talvez lá É... Esse aqui? Isso Por sinal O ratinho não está apontando pra cá não Tá Essa aí eu acho que não fica devendo mesmo É... não deu certo Pelo que eu vi Pelo que eu vi Eita Então Não está esperando O que aconteceu Isso Não está esperando Isso O queý O queý Legal. Vamos descobrir se caindo na água a gente morre. Morreu. E a gente volta bem longe. O bicho acelera bastante, vocês viram ali, né? Então, se tem plataformas tão apertadas, eles poderiam ter um pouco mais de checkpoints. E eu poderia vir fazendo mais devagar. Certo. Caraca. Desgrila. Achei que eu tinha que cuidar o negócio dos espinhos lá e... O bicho acelera o caramulho ali. Turbo. Urgh, foi. Tá. Pelo menos já teve um checkpoint aqui. Tá. Ok. Certo. Ah, review. O que que tem que falar? Ali. Eita. Feijou o coração. Estou com problemas, mas enfim... Não pula, não tem problema. Eu não faço a mínima dele, por que colocaram exatamente essa distribuição de inimigos aqui? Deve ter algum motivo. Tá. Eita. Ah. Já serpuntei. Não, então. Isso daqui... Tem que ir um pouco mais pra cima, até. Agora foi. Queria usar um negocinho, mas não deu. Foi, mais um. Ah, como disse, isso daqui seria um jeito mais fácil. Au. Como é que eu faço isso daqui? Eita. Não é aqui? Deveria ser por aqui. Então. Não sei até onde vai. Nossa. Olha até onde vai. Vocês entendem por que que eu tenho problemas com jogos de plataforma muito apertada? É... Nem sempre eles têm uma boa clareza na... Sinalização de até onde o jogador pode ir. Ah, é pra baixo lá na piscina. Ah. Pera aí. Pera aí. Ah. Vejam só. Pera aí. Tô seguindo... Me acostumando. Ah, já saí daqui. Ah, fiz tudo de novo. Já que tá indo bem. Aqui. Só o tempo. Aqui é pra ter chefão, então. E suspeito que daí seja... Onde eu vou encerrar. Vamos ver. Talvez se encerrando também no sentido de não conseguir fazer, tá? Ou. Au. Muita coisa acontecendo. Caraca. Eu perdi o coração do jogo. Não tava preparado psicologicamente pra isso. Ah. Ah. Tem que pular nessas... Ok. Não tava nem um pouco... Preparado pra aquilo. É... Não sei o quanto vocês já perceberam, mas... Não... Não há motivo pra matar os inimigos aqui. Salvo em algumas condições muito específicas. Que tu precisa matar eles pra avançar. Porque eles não dão experiência. Ah, tá. Perdi o coraçãozinho. Isso é uma outra coisa que... De fato me incomodou nesse jogo. Que é... Ele ser muito apertado pras coisas. Ah, isso... Isso é uma coisa que me incomoda. Não tô dizendo que não tem esses pontos divertidos. Por exemplo. É bem interessante esse sistema de plataforma. Só que... A precisão que ele exige. E ele não... Não... Telegrafar bem pro jogador. Isso é algo irritante. Tem gente que ir na zona verde. Então... E aí... Vamos sair agora. E aí... Vamos sair agora. Vamos sair agora. Vamos sair agora... aqui... Aqui foi eu que erratiei. Porque era só... Ó o que eu matava de baixo pra cima O que que tem ali pra baixo? Além de água Claro Ah, então Sobre aquilo que eu falei de O jogo telegrafar as coisas e tudo mais Ó, eu pulei um pouco Adiantado Não tive como corrigir Aí eu volto aqui Acaba sendo um tanto punitivo demais Se é que vocês me entendem E aqui por exemplo Eu não faço a mínima ideia de como resolver isso Onde eu tenho que pular Pra pegar aquela lá Talvez depois tenha algum poder Um power up que me permite fazer isso Mas Enfim Então Não Cusavelmente dá pra ir até Ó, dá pra ficar quase Flutuando na plataforma Visualmente Significa que eu Tô vendo o que tá acontecendo Não Não tô dizendo que o jogo não tá legalzinho Tá legalzinho E assim É o que eu comentei antes Tem pessoas que gostam desse tipo de jogo Agora percebam que ali Foi exatamente isso Mas isso é o que pode tornar uma Experiência de jogo Muito mais frustrante do que Precisaria ser E aí Provavelmente eu tenho que ir Por cima Ganhar mais distância Então Beleza É, ali tem que ir de cima Não Ah, provavelmente Pelozado Ah, não é pelozado não Ah Só abrir ali Ah, então aqui Eu não sei se eu posso pular ou não E se eu não Eu não quero fazer tudo de novo Ainda que não seria agora Tão punitivo E por exemplo Não tô dizendo que o jogo não tá dando Essas curações de maneira mais ou menos abundante Tá Que é outro detalhe Que contribui Pra experiência ser menos frustrante Agora se eu morrer Eu não tenho esse coração Eu não tenho esse coração Mirei na primeira, acertei na segunda Sensacional Mostra como eu tenho uma precisão Que ultrapassa Ah Então Estava psicologicamente preparado pra isso Estava psicologicamente preparado pra isso E aí por exemplo, uma outra coisa um tanto desnecessária, vocês estão vendo que essa caixa Ela está no meio, não consigo passar por cima nem por baixo Ok... Espera aí... Não... Espera aí... Não... Tinha um passo anormal por ali, não é impressão nenhuma Hum... Não... É claro que a gente tem um pouco mais de tracado que está lá... Vai Ok Pelo menos eu tenho espaço ali para telegrafar, que vai ter um negócio tipo E aí vocês percebem, tem que vir aqui na ponta E ainda assim não está no certo Nossa Cara, Sonic não tinha o negócio tão apertado, está mais tranquilo Claro que essas vezes te deixavam uma furada muito grande, como aqueles que jogavam em estacas Enfim Música terminou, vai ter chapão Tá, vai ter chapão Tô jogando tetris Tô jogando tetris Tô Tô Certo Tô up ce Ah, isso daqui é... sensacional. Mas vocês percebam que a ideia é fazer o seguinte, ó... Ah, peraí! Então, tô lascado... A ideia é usar esse momento ali... Ah, boss! Pra tentar... Ó... Esse daqui... Então... Esse tipo de coisa é legal, não vou negar. Só que assim, esse chefe, ele tá mais irritante que difícil. Pelas quantidades de coisa acontecendo na tela. Então... Que é um tanto quanto punitivo demais. Ó, tem muita coisa acontecendo na tela. Eita, ou por causa desse bicho é grande. E aí, um coisinha já te mata. A menos que tu tenha o coração e tenha que ficar decatando o coração. Então assim, a mecânica é muito legal. Mas a forma... Como o conjunto das coisas é executado... É... Ó... Claro... Ali foi um... Ali eu não sei se foi golpe de sorte ou se realmente foi habilidade. Aqui, ó... Uh, desgrilo. Ó... Como é que eu vou fazer aqui? Nossa, quanta coisa aconteceu. Agora eu vou fazer um�-fale. Bom... Opa... Ah... Tá. Opa... Tá. 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 Como é que eu vou telegrafar os golpes dele? Muito daqui tá acerto e erro, isso é uma coisa que irrita também. Aí vocês percebem que ó, tá lá, eu tô fazendo absolutamente nada. Aí aqui quando eu fui esquivar, perdi o HP, porque ele passou. Ah, ali vai ter um coração, ó. Ó, perdi o coração. Pelo menos tá vindo. Caraca, como é que eu esquivo disso dali? Jogar pra cima, claramente jogar pra cima. Então assim, ele tá começando a dar um pouco mais de chance. Ah, tá. Ah. Cês tão entendendo o ponto de onde eu tô reclamando, né? As pessoas vão se divertir um monte com esse jogo, eu claramente não sou uma dessas pessoas. Ó, era exatamente isso que eu queria ter feito em outras ocasiões. Cês tão entendendo o ponto de onde eu tô reclamando. Gente, volta aqui o coração, o coração não pegou muito. E tá bom que eu pudor de... Oh... Ah... Então, isso é outro problema, se eu caio nele, eu não tenho Esquipatória. Esse daqui é um jogo claramente focado em acerto e erro. E aí é mais um motivo para ele não ser exatamente o estilo de jogo que eu curto. Desgrila. Ah, que raio. Vocês percebem que a disposição como... Nossa, eu nem tinha percebido que ele tinha seu câncer. Confesso que esse jogo já está me frustrando mais do que... Me animando. Então... Aí deixa aqui, né? Olha onde pula o coração. As vezes tentando pegar o coração tu vai... Se jogar lá onde está o inimigo. Então, esse daqui é muito legal se tu consegue colocar dentro. Se tu não consegue colocar dentro... Se tu não pode colocar dentro... Se tu não pode colocar dentro... Se tu não tem nada queionar. Se tu não tem sentido... Se tu não tem ninguém, vai dizer o que esse... Ou até... Se tu não quer ir atrás dele. Se tu não tem ninguém. Ou até... O que é isso. É. Aqui. Ok, a little bit too much Aaaaaah Então, no mais o jogo é bem telegrafado, não há como negar isso Gente, o bicho acertou ali, alguém viu o que aconteceu ali Talvez isso seja o pior chefão que eles fizeram, que eles escolheram para o primeiro momento Então, vocês conseguem ver onde está as telegrafias do jogo? Não é um jogo assim... Dá para ver qual é o padrão que eles querem que a gente use para derrotar Tá... Dá para ver o padrão que eles querem que a gente use, mas às vezes parece que o jogo não responde de acordo Tá... 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 Então... Vocês conseguem ver ali o ponto que eu comento? Que nem sempre é claro de ver onde que está o... onde que a gente tem que mirar para acertar Eita... Mas por exemplo aqui ó... dá para ver o que que o jogo quer que a gente faz... Claro que aqui por exemplo eu faço a mínima ideia de como... Eu consigo esquivar... Mas isso significa que eu consigo acertar o inimigo... Mas isso significa que eu consigo acertar o inimigo... Ó... Foi... Vejo bastante tempo foi... Então... Estejam preparados para se frustrarem bastante contra os chefes... Ou talvez esse daqui que tenha sido um pouco mais fora do padrão... Ok... Hum... Aqui são as runas e os upgrades... Provavelmente com os upgrades vai ficar mais fácil... Double jump por exemplo ó... Só isso daqui... Já ajuda tanto no... No jogo que... Meio que necessário... Enfim... Não consegui as 3... Provavelmente uma para pegar uma delas que tem que ir lá embaixo... Vai precisar de alguns upgrades... Não estou muito surpreso com isso... Ó... Temos... Mais coisa... O que é que o Saga vai... O Saga vai... O Saga vai... Aqui... Ó... Aqui está fechado... Está de 9... Eu tenho... Isso também é interessante de se ver... Ah... Vocês perceberam a mesma coisa que eu percebi... Aqui é o 3... Aqui... É o... Não sei... Fechado... Aqui é o 8... Meio estranho... Mas enfim... Eu vou... Encerrando... O... Vídeo por aqui... Depois do chefão... Não acho que vai ter mais muita coisa para mostrar para vocês... Esse daqui é o Time Talk... Como vocês viram... Um jogo... Ali vai ter... Que brincar de trazer... Um jogo desafiante... Talvez... Um tanto quanto frustrante para algumas pessoas... Como eu... Que não estamos tão acostumados com... Ah... Aqui tem a... Uou... Gente... Minions... Eu não faço a mínima ideia de como... Se tem como parar... Acho que onde vão parar essas abelhas... E olha a quantidade de abelhas... E não param... É... Enfim... É... Bom... Vocês estão percebendo que... O jogo... Ele é desafiante... E... O meu problema com ele foi... O principal problema com ele foi a parte das plataformas... Que a correspondência visual... Não é boa... Não é boa... Tá... Tá... Certo... Certo... É... É... O que tem que fazer aqui para pegar... É só passar por cima... Bom... É... Enfim... Ah... Legal... Que tem as gotas... Quando está embaixo da água... Pequeno detalhe... Cenário irrelevante... Vou encerrando o vídeo por aqui... Deixo a recomendação... E o alerta, né... Que... Se não for muito do seu estilo... Você vai passar por bastante frustração... Mas como tem as pessoas que são... Como alguns dizem... Mais mesotistas... Aí... Vale... Deixar aqui... A indicação... Então é isso galera... Falou... E até... Até mais...